Olá pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Eduardo, sou o dono da Green Soccer e vamos pra cima. Olha só, mais um vídeo. Galera, esse aqui é mais um convite, tá? Que eu tô lançando aqui pra vocês. Pra vocês tentarem avaliar comigo se vocês encontram um grupo melhor, tá? Um grupo melhor, um grupo que dê mais vantagens pra você do que... Olha só o nosso free. Bem aqui eu dei o bom dia. Cadê aqui? Aqui, ó. Tá? Bem aqui. Ok. Peguei e dei o bom dia e tudo mais pra todo mundo. E começamos. Aí eu mandei a primeira entrada. Green de primeira. Peguei, né? Continue enviando lá no... Nos outros grupos, né? E pronto. O cafezinho tá pago. Aí mandei aqui um back do Nadal. Foi um jogão isso aqui. Quem acompanhou sabe do que eu tô falando. Jogão do Nadal. Ele quase perdeu, mas ganhamos. Green aqui no Nadal. Aí eu peguei e mandei mais uma entrada aqui no free. Aqui. Mais uma entrada bateu de prima, galera. Tudo de primeira, ok? Aí você pede. Ah, mas é free, né? Free sempre da Green, né? Beleza. Então, tranquilo. Olhem isso aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Aqui é a turma 4, tá? A turma Black 4. E olha só. Olha isso aqui, galera. Quanto fizemos ontem. Aí, beleza. Vamos lá. Olha só. Dá uma curtidinha aqui. Perfeito. Olha só. Pegamos, abrimos o dia hoje. Galera, ninguém faz isso que eu tô fazendo aqui. Ninguém mostra como tá o grupo. Ninguém. É isso que vocês não param pra analisar. Ninguém mostra. Eles só te dizem, gente. Vem pro meu grupo aqui. Mostra lá uma banquinha ré de 15 reais. Dizendo pra você ir pro grupo dele e você vai. E aqui eu mostro pra você efetivamente. Olha só. Começamos aqui, ó. Enviei essa entrada aqui, ó. Às 9 horas e 5 minutos. 9 horas e 5 minutos. Se liga. Olha que absurdo. Que absurdo essa assertividade, galera. Então, temos aqui. 1, 2, 3. Aí eu mandei aqui uma dupla, tá? Em tênis. Sim, a gente trabalha com tênis. A gente trabalha com oportunidade, galera, tá? Ó. Tênis aqui no Crígios. No Crígios e no Nadal, ok? Dupla. Ambos ganharam, tá bom? E aqui o beck do Nadal, tá? Perfeito. Todas deram green. Aí pegamos aqui, ó. Mais futebol virtual. Ok? Ó. 4 a 0. Ok? Aí eu mandei aqui, ó. Que o dia tava um pouco instável. Por quê? Porque tava batendo tudo aqui, ó. A maioria tava batendo a terceira. Tá? E não tava batendo de primeira. Mas tudo green, tá, galera? Nenhum red. Aqui novamente. Outro green. Outro green. Outro green. Aqui e aqui. E estamos agora. Aí pra vocês são umas 6 horas da tarde. Galera. 10 a 0. Incríveis. 10 a 0. Isso aqui, galera, quer dizer basicamente, tá? Que temos de lucro, tá? Temos de lucro. Ainda nem começamos as chips noturnas. Tá? Já temos de lucro aqui mais ou menos uns 14% de lucro. 14%. Aí você me diz. Tem grupo melhor que esse? Não existe, galera. Simplesmente não existe. Tá? Então eu tô te deixando o convite. Ai, mas eu não quero entrar no grupo VIP. Eu quero analisar o free primeiro. Perfeito. Tá? Perfeito. Vou deixar o link do grupo free aqui embaixo. Assim como os nossos planos também, tá? Nossos planos que também incluem o grupo de odds altas, tá? Você vai ter acesso a over 3,5 e na taxa juntos, tá? E também alguns backs com odds altas. Ok? Então se você quiser saber mais sobre os nossos pacotes, vou estar deixando o link aqui embaixo. Tá bom? Os nossos contatos também e o link do nosso grupo free pra você que quer conhecer mais sobre o nosso trabalho. Ok? Muito obrigado pela paciência. Obrigado pela companhia de vocês sempre. Tá bom? E tamo junto. Vou trazer mais vídeos de conteúdo pra vocês. E também acho que essa semana, acredito que amanhã, eu venho a lançar um vídeo ensinando alguma estratégia nova pra vocês. Espero que vocês venham estar aprendendo mais e mais sobre esse mercado esportivo de futebol virtual. Ok? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.